Fala galera chibata, é com imensa satisfação em falar com você, mas antes de eu falar aqui o assunto que vai ser abordado nesse vídeo de hoje, no terceiro vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação que nós vamos falar do leão da Praça da Bandeira. Se inscreve mesmo, por favor, deixa o teu like aí, comenta e a gente vai falar o assunto depois da vinheta. Galera, é o seguinte, o motivo do meu contato com vocês hoje aqui, no terceiro vídeo do dia, é simples e objetivo. O esporte estava de olho em Vagnelov, um centroavante, no ano de 2022. Só que, devido a um grande embrólio de Dalpozo, Dalpozo pediu Kaique. E, consequentemente, como não obteve sucesso, Kaique foi titular do jogo do esporte sem fazer nenhum gol. Era conhecido como jogador dos gols inúteis. Isso mesmo, galera. Consequentemente, do não resultado positivo no decorrer do seu mandato de treinador, Dalpozo é demitido. E, consequentemente, a diretoria, para trazer um centroavante e um treinador, foi escolhido primeiro, Lisca. O Lisca doido, esse daqui da foto. Consequentemente, Lisca, ao fazer o trabalho como treinador, conseguindo um ponto A, saindo invicto, aquele todo embrólio com o Santos, vocês já sabem qual é, falava o empate com o Vasco, a vitória contra o Londrina e a gente sem centroavante. Automaticamente, a diretoria do esporte sugeriu um nome a Lisca, que foi o nome de Vagnelov. E aí, Vagnelov, totalmente preparado para o jogo, totalmente com boas intenções de jogar na Ilha do Retiro, Lisca disse, tá velho? Vamos trazer um cara mais novo para mandar bem aqui com a gente. E aí, aconteceu o que aconteceu. Vagnelov, em entrevista a um canal, informou que Lisca, por saber da idade de Vagnelov, não quis. Rolou o preconceito. E aí, Lisca doido dispensou o Vagnelov do esporte. Automaticamente, Lisca foi demitido do esporte. O esporte foi atrás do centroavante do amor e conseguiu trazer o melhor matador da Série B de 2023. Sabia muito bem disso. Sabia muito bem disso. Que conseguiu desempenhar um bom trabalho. Trouxe o cara. E na sua estreia, Vagnelov fez um golaço de cabeça. A assistência de Juba, gol de Vagnelov de cabeça, diante do Criciúma. Onde o Criciúma meteu 1x0 na Ilha do Retiro. E aí, vocês já sabem qual é o final da história. Beleza? O assunto de hoje também, que eu vou falar aqui pra vocês, é Jorge Andrade. Jorge Andrade, chegou aqui de 2021, que veio do Santos. Veio com carga máxima de ser o executivo do esporte. Jorge, que deu um trabalho muito bem, trabalhou bem lá no Santos. Chegou aqui com um status de dizer, vai trabalhar com a base e com o profissional. Vai botar a base pra jogar. E aí, até agora, não tem ninguém da base no time titular do esporte. Com exceção de Juba, do próprio Ronaldo, que é da base antigamente. E aí, aconteceu isso. Só que, nos últimos dias, dizem à internet que o Internacional está de olho em Jorge Andrade. Isso mesmo. Segundo Pedro Maranhão, Jorge Andrade ia ser contratado pelo Internacional. Só que o executivo informa que está muito feliz aqui, que está familiarizado com o esporte. E, apesar, na minha opinião, de não ter tido sucesso, até o momento, nas suas contratações, eu acho que Jorge Andrade, se ele quiser ir, pode ir, não vai fazer falta. Já diferente do caso de Vagnelov. Caso Vagnelov saia, aí vai fazer muita falta. Porém, se for Jorge Andrade, pra sair, na minha opinião, não vou sentir nenhum pingo de falta. Não vai me fazer falta. Pode ir embora. Pode ir embora. Porque eu queria saber de vocês aqui também, qual jogador que ele trouxe e a gente se sobressaiu. E a gente teve sucesso. Eu quero saber de um. Um jogador que Jorge Andrade contratou. Eu quero saber apenas um só. Me diga um. Me diga um, vá. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Eu prefiro ficar sem executivo e a gente manter o esporte em subida. Lembrando que o esporte precisa contratar de pelo menos de três a quatro peças. Vou dizer a vocês. Um lateral direito. Um volante. Um ponto esquerdo pra ficar no lugar de juba a partir do dia 31 de agosto. e um centroavante. Esse daí, para ter uma sombra. Quando eu falo sombra, galera, não é um substituto pra Vagnelov. Sim, um reserva imediato. Um reserva imediato que consiga mostrar o serviço. Um exemplo. Sai Vagnelov no segundo tempo. Aí o reserva vai lá e mete um golzinho. Exemplo disso. Vou dar vocês um exemplo disso. A gente tinha Leandro Machado em 2008. Nós tínhamos também o Roger. O Roger. Que era o centroavante. Ex-esporte. Que passou aqui duas vezes. Tal. Que é Ponte Preta. São Paulo. E aí, a gente sempre tinha ali um substituto. Hoje, nós temos Vagnelov e mais ninguém. Aí eu pergunto a vocês. Quem é o reserva de Vagnelov? Quem é? Não existe. Não tem nenhum reserva de Vagnelov. Concorda comigo? Então, pronto. Aí eu quero dizer a vocês isso. Então, galera, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixa teu like. Se inscreve no canal. Ativa o sino de notificação. E vamos embora para a nossa live diária com os membros hoje. Sexta-feira, membro e Mundo Esporte Show. E você, torcedor, deixa teu like. Se inscreve. E pelo Esporte Tudo. Valeu. Se você gostou do nosso vídeo, você compartilha. Dá o like. Se inscreve. Se não gostou, faça do mesmo jeito. Porque o canal aqui é chibata, pai.